A CIDADE NO BRASIL Aonde fica a nascente de Água da Xela? Quero saber como funciona a linha de produção? Quantas garrafas produzem por dia? Enfim, muitas questões que certamente irei ser esclarecido. A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal, eu estou aqui na fábrica de Água da Xela e vou conversar aqui com o Sr. Paulo, que é o responsável e vai nos dar aqui algumas dicas de como é que as coisas aqui funcionam. Sr. Paulo, pode explicar-nos como é que funciona o processo todo de produção da Água da Xela? O processo de produção começa a partir de dois furos. Um a 70 metros de profundidade, outro a 230 metros de profundidade, é bombeada para uns tanques com capacidade para 100 mil litros. Dos tanques, é bombeada diretamente para a linha de enchimento, onde passa por um processo de filtração, filtração e enchimento. Após o enchimento, temos a rotulagem, após a rotulagem, a embalagem em si. Portanto, temos uma capacidade para 7 mil garrafas em litro e meio hora, meio litro para 8 mil garrafas hora. Portanto, isso depende do número de horas que a gente trabalhar, define a produção diária, não é? Bem, Sr. Paulo, eu pude ver uma nascente. Será que esta nascente também serve para o processo aqui da água? O reenchimento, a princípio, não tem nada a ver. Portanto, iniciamos com a nascente, mas é muito problemática no tempo chuvoso. E neste caso, por exemplo, o processo de distribuição, para que províncias é que no momento as Águas da Xela vão e tudo a fim? Bem, pelo meu conhecimento, a Água da Xela tem toda a Angola. Mas nós mandamos diretamente para Luanda, Bengala, Cunene, Namíbe e pronto, a partir dessas províncias é distribuída para várias outras. Bem, alguém me disse que na Namíbia também existe Água da Xela, é verdade? É verdade, a fábrica tem feito exportações para a Namíbia. Bem, pessoal, quer dizer que os namibianos também consomem a Água Angolana, a Água da Província da Huila? Mais propriamente, no município de Ompata. Olha, no município de Ompata, quer dizer que a nossa água é mesmo eficaz e muito boa. Valeu. Sr. Paulo, muito obrigado. Obrigado, Márcio. Foi muito interessante poder acompanhar o trabalho destes funcionários e conhecer o dia a dia desta fábrica. E foi mais um episódio da Expedição Movicel. Não perca o próximo. E como sempre, não deixe de visitar o nosso site. www.expediçãomovicel.tv Música